Canal Prédio CFC do YouTube para falar da Série A do Brasileiro, que começa nesse final de semana e como sempre o canal faz as suas projeções, geralmente errando mais do que acertando, porque o Brasileiro é um campeonato muito surpreendente muitas vezes. Times que a gente acha que vão dominar acabam fracassando ou confirmando e times que a gente acha que podem lutar para não cair acabam surpreendendo. Mas vamos aguardar. Nessa edição, acho que existe uma polarização com pelo menos três times mais à frente do que os outros, mas ainda com mais dois times que eu não posso descartar. Nem Libertadores, eu vou falar a zona de Libertadores ou Sul-Americana, porque Libertadores e Sul-Americana hoje classificam muitos times e tem a luta para escapar do rebaixamento. Então as minhas projeções, respeitando todas as opiniões contrárias e sempre adorando o debate a cada rodada. Para mim, o top 5, não precisa ser necessariamente nessa ordem. Palmeiras, Flamengo, Galo, Atlético Paranaense, treinado pelo Cuca, acho que é um bom time. E o Fluminense, que acho que esse ano vai se dedicar mais ao brasileiro, sabendo que é difícil ganhar Libertadores duas vezes consecutivas. Lá embaixo, no Z4, apenas palpites, acho que lutam para não cair. O Cruzeiro, que está numa estabilidade gigantesca e o time é um time limitado, mesmo com a SAF e do Ronaldo. O Cuiabá tem o desafio de permanecer na primeira divisão pelo quarto ano consecutivo, o que não é fácil, o que não é fácil. Aí tem o Atlético Goianiense e tem o Juventude. O Goianiense, treinado pelo Jair Ventura, fez um bom trabalho até agora, com várias vitórias consecutivas, quebrando o recorde histórico, mas eu acho que a dificuldade da Série A é diferente pela referência que ele teve. E o Juventude, mesmo com o bom trabalho do Roger Machado e com o vice-campeonato gaúcho, acho que é um elenco que, jogando da maneira como tem que jogar físico, do jeito que está jogando, acho que não suporta um campeonato longo. Mas é apenas uma opinião. Boa sorte para todos e que seja um campeonato realmente maravilhoso e que a gente possa debater muito, só sobre bola, evitando questões extra-campo e também problemas com a arbitragem. Um grande abraço, saúde para todo mundo, deem like, por favor, e até a próxima.